Eu sei que gente que anda aqui na redondeza Rindo da minha tristeza, do meu triste padecer Gente que sabe a vida feliz que eu tive Sabe até onde ela vive e não querem me dizer Se eu soubesse eu não ia condenar Só queria perguntar por que foi que ela deixou Nossa morada onde nós vivia bem Talvez por causa de alguém Maria me abandonou Gente malvada Por despeito e por maldade Pra aumentar mais a saudade E pra mais me ver penar Passa na rua Quando me ver na janela Me perguntam sempre dela E se ela vai voltar Pois essa gente que beijava o meu amor Pra aumentar mais minha dor Veja o que fizeram aqui Pois escreveram com carvão na minha porta Seu amor nunca mais volta Esqueça sua Maria Maria A personalidade A você tem que poder Eu sei o Olá Aplausos